Passa dessas ruas, remédio pra safada, eu chamo de basuco Quem não corre ao meu lado, a dica é tudo surto Lifestyle, eyes on me, entendo a vida de um gangsta Meus inimigos correndo em círculos, como a vida de um hamster Agora eu vai matar, uou, 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 uou Gosta a pena só de desenhar, eu duvido que tipo só de arte você vai acompanhar Nesse fim, sem pincel, só que eu tenho arma paintball Então cuidado que essa peça é pra matar MC E eu duvido como que você apenas só vai acompanhar Meu tipo de arte é muito mais que fato Dessa vez é um artista empoderado E não vai ter mais um cuzão de peça querendo me dar em quadros Então, cê precisa sempre analisar Por isso que agora eu vou falar pra tu Porque dessa vez eu vou virar Van Gogh Cortei minha orelha, tô cansado de ouvir os pau no cu Ouvi os pau no cu, mas isso você não entendeu A peça quem falou que tinha é você e não eu Mas então outra fita aqui te converteu É tipo quadro de Mona Lisa que é mais bonito em museu E na internet você enxerga outro valor Enxerga outra dimensão, outro tamanho e outra cor Mas então eu vou mostrar que a arte ia ser cruel Vim trazer mundo em cores e nem sou Faber Castel Eu trago as minhas flores, eu trago as minhas flores mais que 24 cores E um em 12 meses, e um em 12 vezes Pra te mostrar que a ideia de gêmeos siameses Eu faço tudo em dobro, isso não é só pra você É pra toda ideia, pra toda a plateia vir fortalecer Aê família, logo na votação Por ordem de rimas, quem achou que Brenner for superior faz muito barulho Diferentemente, muito barulho, quem gostou das rimas do Fuzuê Fuzuê, jurados, 3, 2, 1 Fuzuê, 1 a 0, e tudo que vai Vamos lá Gente, o nada está perdido, o Let's está ganhando Levanta a mãozinha aí, melhor vibe Certo? Os moleques tem muita rima aí pra mandar Eu quero a energia de todo mundo Aê Aê A minha energia é bacana Alguém vai chamar ninguém Minha bó é confeiteira, fez brigadeiro com skank O que vocês querem ver? Sangue! Minha bó é confeiteira, fez brigadeiro com skank O que vocês querem ver? Sangue! Uou! 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 Eu vou ter que lembrar do seu papo que eu ouvi Que você tinha uma peça que destruía MC Mas esse papo de peça é uma ideia véia Minha peça é quebra a cabeça, monta ideia na plateia É assim que reconstruo, eu não tô de viagem Pode transformar mil peças, conversas em uma mensagem Uma imagem, um retrato que vai mudar uma vida Mas aqui eu te mato, eu destruo na batida Eu paro o seu batimento, nem falo do cardíaco Destruo o instrumento, pois eu sou lá do zodíaco Trouxe o signo, que é mais significativo E eu trouxe só o digno, mas diga o antevivo É por isso que no meio da batalha, esse cara causa frustração Diferente do signo de câncer, ele já tem evolução Diferente de você E é por isso, mano, que agora vou falar Eu não sei que tipo de celular, você apenas quer afetar o DNA Falando apenas só de peça, perante a instrumental Só que a peça foi o microfone, dessa vez eu virei o artista principal Eles tentaram logo fazer isso, mas era chato Ontem o jogo de sombra, hoje eu nasci pra ser iluminado Falando que você apenas só quer trazer sua família, Castel Então cuidado que esse cara logo não entendia a base Conheço todas as palhetas dessas de cores E dessa vez a minha palheta que tá trazendo cores de punchline Terceiro! 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 Ter